Música Olha, são mais de 300 carros no estoque para você escolher à vontade aqui no departamento de seminovos da Servopa. Uma concessionária que está no mercado há mais de 50 anos. E é verdade, Kleiber, que o cliente encontra aqui carro seminovo de verdade? Aqui é seminovo de verdade, são veículos selecionados, revisados com a procedência e com a segurança da Servopa. Tá, e fora isso, o atendimento é especial que eu sei. Isso, além da qualidade dos nossos carros, a gente conta com uma equipe de profissionais e de vendas muito bem qualificadas, comprometidas com o cliente em fazer sempre o melhor atendimento e a melhor negociação também. E olha só que preço especial para o cliente Shop Tour, você busca porta-malas, espaço? Vamos falar desse branco aqui. Esse é um Prisma Joy 1.0 2011, direção hidráulica, vidros e travas, esse carro de R$ 27.900,00, eu vou fazer para o cliente Shop Tour R$ 25.900,00. Nossa, cliente Shop Tour vem e aproveita. Meriva Max, isso. Meriva Max 1.4 2011 também, R$ 38.900,00 é o preço, vou fazer R$ 36.900,00, mas o cliente Shop Tour tem que falar que viu e quer solicitar o desconto na hora da compra. Então, vem falar que assistiu Shop Tour, nós estamos aonde? Estamos na loja Matriz, que é a Rua Rockefeller 1118, esquina com a Rua Chile, pertinho do Teatro Paiol. Telefone. 3330 2158 e o nosso site é grupocervopa.com.br. É para você isso? É isso mesmo. Vem para cá, Servopa. Vem para cá, Servopa.